Você lhe pede um anel Uma prova no dedo, uma fuga pro medo De ficar só Mas eu não quis te dar uma prova Que já não é nova Mas apenas o de sempre Tão normal que já nem se sente Você lhe pede um anel O Saturno me olha lá no céu Tão lindo Eu queria te dar Os anéis de Saturno Algo raro que se vê no céu distante e noturno Um olhar que já não anda só Você lhe pede um anel O Saturno me olha lá no céu Tão lindo O Saturno me olha lá no céu 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 Algo raro que se vê no céu distante e noturno O Saturno me olha lá no céu 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 O Saturno me olha lá no céu